Vejam só meus amigos, na roça é assim ó, cultivamos e colhemos ó, seriguela, show de bola manga, manga palmer, nós vamos colher aqui ó, umas folhas de taioba, olha os quiabinhos ó, as uvas aí ó, madurinhas doce, olha aí as goiabas, show em, é isso aí meus amigos, se inscreva aí no canal, deixa aí seu joinha, compartilha nossos vídeos e até a próxima, fui!